Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo, galera? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja bem-vindo ao meu canal, onde abordamos assuntos do meio do transporte aí. Bom, pessoal, o like sempre fica ao seu critério, se inscreva e ative as notificações, comente o que você acha sobre o assunto, que é muito importante para poder divulgar o nosso trabalho para outras pessoas. Também compartilhe as informações que é de suma importância, beleza? Vamos ao assunto do vídeo aí? Mas antes, aquelas pessoas que querem contribuir com o canal, existem duas maneiras. Primeiro, clique no botão embaixo, aí seja membro, segue algumas etapas que o YouTube vai te passar, né? E você pode ajudar o canal imensamente com valores estipulados pela plataforma. Também, pessoal, quero adiantar que a gente já tem o Pix, tá? Aquelas pessoas que querem ajudar de alguma forma o canal através do Pix, fico muito grato. Vou deixar fixado nos comentários aí, de duas formas, pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, você pode contribuir com o canal. Lembrando, tá, gente? Não é obrigatório. Também fica as pessoas que se sentirem aí de dar uma força pra gente, que tem condições, tá bom? Também ativamos aí a nossa página no Facebook, nos sigam lá, tá? Vai estar na descrição, logo abaixo, as informações. Você clica no link, você segue a gente lá na página, tá bom? E também, galera, é meu Instagram, não sou muito Instagram, e também temos o canal secundário, né? Tô voltando aos pouquinhos aí, fazendo vídeos e postando lá. Vou deixar mais pra lives, né? E possa ser que eu trago lives aqui também de vez em quando, mas o canal secundário vai ser mais pra lives e vídeos curtos, onde a gente vai comentar, beleza? Bom, galera, essa questão de ônibus aí, más manutenções e outras questões mais, está sendo muito... É uma situação bem complicada. Ontem, um ônibus da aviação Cristiano Moraes pegou fogo ali na cidade de Bom Jesus do Galho, uma rodovia da MG329, que liga essa cidade a Caratinha, e acabou pegando fogo. Bom, vou usar como tema o portal aqui do Super Canal no Facebook, que traz uma informação um pouquinho mais atualizada. Enquanto eu vou falando, né? Eu vou passando algumas imagens aí que o pessoal mandou pra gente. Ônibus pega fogo na MG329, em sentido Caratinga. 14 pessoas estavam no interior do veículo, ninguém ficou ferido. O incêndio de um ônibus que transportava algumas das dadas de Raul Soares para Caratinga foi registrado por volta às 18h30 desta quinta-feira, dia 16 do 2, na MG329, que liga a Caratinga a Bom Jesus do Galho. Quando a equipe de jornalistas do Super Canal chegou ao local, o ônibus estava tomado pelas chamas. Em conversa com João Pedro, um dos ocupantes do veículo, foi informado que no ônibus estavam aproximadamente três estudantes, eles notaram que em determinado momento o mesmo começou a soltar faíscas de fogo. O motorista parou o ônibus na rodovia e posteriormente este pegou fogo. Ninguém ficou ferido. O motorista tinha notado, ao subir essa ladeira, que é conhecida como o Morro do Barbosa, as informações foram passadas para mim pelas minhas fontes, ao subir essa ladeira que uma labareda tinha surgido. Uma fumaça estava surgindo no ônibus, ele já encostou. Nós, dentro do ônibus, notávamos fumaça vindo da parte de trás. Vimos o problema, é assim que ele parou o ônibus, a gente saiu antes que acontecesse coisas mais graves. O Corpo de Bombeiros Militar, em um trabalho que durou aproximadamente 40 minutos, realizou o combate às chamas e o rescaldo da área. Verificamos que o ônibus estava em uma posição como se estivesse estacionado. Estava em chamas, mas já estava totalmente tomado pelas chamas. A guarnição montou as duas linhas de combate e começou a fazer o combate às chamas deste veículo, verificando a situação do cálcio do veículo, para não correr o risco de descer, visto que ele estava em uma inclinação. Depelamos totalmente o incêndio, só que o ônibus foi totalmente tomado. Fizemos o levantamento, haviam 13 passageiros no ônibus, mais um motorista. Porém, quando o motorista avistou que o veículo estava com problema, ele parou o ônibus e pediu para que todos os passageiros descessem. Quando ele verificou a situação, ele foi pegar o extintor do incêndio para fazer o combate. Ele viu que o extintor não deu mais conta, Então, o incêndio tomou todo o ônibus, explicou o sargento Silvestre. O trânsito ficou paralisado nos dois sentidos e foi liberado aos poucos, pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar. A equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada. Caso e circunstâncias do ocorrido, seguem em apuração. Rapaz, que susto, né? É uma situação bem complicada, bem delicada, mas graças a Deus os bombeiros conseguiram apagar as chamas. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, além das imagens que vocês viram, nós temos alguns vídeos também. Então, dá uma conferida aí. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, E aí, vamos lá, vamos lá. É, galera, situação bem complicada, né? Tá bem que o motorista acabou percebendo, né? E graças a Deus ninguém ficou ferido, só danos materiais mesmo. Segundo as minhas fãs, essa empresa era bem conceituada naquela região. Vendeu algumas linhas por causa da questão da pandemia, né? Muitas empresas aí acabaram quebrando, né? Mas é uma situação, assim, um tanto delicada, né? Então, vamos aguardar mais informações aí sobre o que a perícia pode averiguar, o que aconteceu, que o ônibus acabou pegando fogo. E existe certos critérios que precisam ser investigados. Bom, galera, por hoje é só. Lembrando a todos que o comentário é importante, seu like sempre ajuda aí de alguma forma com o canal aqui, beleza? Forte abraço e tamo junto aí e eu fui, galera!